700 mil seguidores! Surreal! A gente tá muito contente com essa marca. Só não tá mais feliz com os nossos sobrinhos, que eles que ligaram, tia, tia, vocês atingiram 700 mil! Eles ficam acompanhando. E lembrar, gente, a gente faz com muito carinho esse conteúdo pra vocês, especialmente pra vocês, então é um prazer imenso ter vocês aqui como seguidores do canal. E, como sempre, a cada 100 mil, a gente sempre abre alguma coisa bacana, alguma novidade pra comemorar. Se você quer saber alguma coisa sobre a nossa vida pessoal, ou tem algum interesse, ou quer alguma curiosidade, não curiosidade da mente, curiosidade da gente, você coloca aqui, que a gente vai gravar um vídeo aí, tirando algumas dessas dúvidas que vocês tiverem. Então deixa aqui seu comentário. Muito obrigado, carinho! Obrigado de verdade! Vocês são fera! Tamo junto! Até os próximos vídeos! Pra quem não tá... Eu tenho alguns pacientes que falaram, poxa, doutora, por que você não tá fazendo mais vídeo de ajudar a ansiedade, ou explicando sobre os transtornos? É porque a gente decidiu agora fazer uns vídeos focados um pouquinho na medicação, porque teve muito pedido a respeito, e tem muita gente pedindo, assim, o universo de medicações é muito amplo, então a gente tem pegado pelo menos os principais, pra que, né, as pessoas possam entender um pouco sobre os remédios que elas usam, pra que que serve, a gente acredita que o tratamento, ele é muito mais efetivo quando eu sei pra que que eu uso, quanto tempo eu vou usar, o que que aquilo vai fazer no meu organismo, os riscos que tem e tudo mais, exatamente. Então a gente tá focando aí, né, na nossa série sobre medicamentos, mas temos também a nossa série da segunda, que fala sobre curiosidades da mente, que tá cada vez mais legal. A gente, particularmente, se diverte fazendo curiosamente, porque são curiosidades muito bacanas aí de estar compartilhando com vocês. Então não esqueça de deixar as perguntas aqui no comentário. Obrigado novamente, um grande abraço! Obrigado. 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 Obrigado.